Eu aqui num bar sentado nessa mesa É minha companhia, uma pinga e uma cerveja Querendo te ligar pra falar que ainda não te esqueci Mas eu vou dizer, eu digo logo pro garçom que eu tô sofrendo Diz ele que tudo isso é passageiro E que vai me trazer logo um velho barreiro Aí é pra acabar Pode descer um velho que hoje o pau vai dourar E essa miséria de amor eu deixo pra lá Prometo pra você garçom que eu não vou chorar Você vai ter que ajudar Mas hoje eu te prometo, eu juro eu não vou chorar E nenhuma lágrima minha eu vou derramar Garçom pode pegar aqui meu celular Se eu falar e ligar, você pode quebrar E pra ajudar nesse velho barreiro Eu tô sofrendo Diz ele que tudo isso é passageiro E que vai me trazer logo um velho barreiro Aí é pra acabar Pode descer um velho que hoje o pau vai dourar E essa miséria de amor eu deixo pra lá Prometo pra você garçom que eu não vou chorar Você vai ter que ajudar Você vai ter que ajudar Mas hoje eu te prometo, eu juro eu não vou chorar E nenhuma lágrima minha eu vou derramar E a som pode pegar aqui meu celular Se eu falar e ligar Aí é pra acabar Pode descer um velho que hoje o pau vai dourar E essa miséria de amor eu deixo pra lá Prometo pra você garçom que eu não vou chorar Você vai ter que ajudar Mas hoje eu te prometo, eu juro eu não vou chorar Tem uma lágrima minha eu vou derramar E a som pode pegar aqui meu celular Se eu falar e ligar, você pode quebrar 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 Aí é pra acabar Obrigado.